O meu caminho eu irei trilhar Pra me tornar o mais forte que há O garoto da aldeia vai se tornar uma lenda Eu tenho um sonho e habilidade Eu sou um ninja cheio de vontade Ninguém pode ir com meu punho de pedra Quem vai encarar a lâmina das trevas? Eu busco sempre o que é certo Reescrever a história de perto Vencer cada teste e cada missão Concentrar a energia em minhas mãos Eu vou Sim, eu vou O meu caminho eu irei trilhar Pra me tornar o mais forte que há Pra proteger a quem necessitar O meu caminho eu irei trilhar Pra me tornar o mais forte que há O garoto da aldeia vai se tornar uma lenda Eu tenho um sonho Tenho um poder Sou só mais um, mas não sou um qualquer Olhe no olho das chamas e vai me ver Sinto a guerra da água te envolver Saiba que é Perda de tempo Tentar enfrentar a dança do vento E o que me espera No amanhã trazer Muito orgulho para o meu clã Eu vou Eu vou Sim, 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 eu vou O meu caminho eu irei trilhar Pra me tornar o mais forte que há O meu caminho eu irei trilhar uso pra proteger a quem necessitar Se o meu caminho eu irei trilhar O meu caminho eu irei trilhar Pra me tornar o mais forte que há O garoto da aldeia vai se tornar uma lenda O garoto da aldeia vai se tornar uma lenda O garoto da aldeia vai se tornar uma lenda